Agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Em nome do excelentíssimo senhor presidente, eu cumprimento a todos os nobres colegas vereadores, cumprimento também a nobre colega vereadora, cumprimento aqui também a secretária de assistência social, no qual quero parabenizar por todas as suas ponderações e dizer que estamos juntos. Aproveito aqui também para cumprimentar as mulheres que se faz parte desse plenário na pessoa de minha amiga Lucimária. Cumprimento também aqui todos os homens, na pessoa do companheiro Nego do PT. E quero cumprimentar todos os colaboradores desta casa, na pessoa do meu amigo e ex-prefeito do Muriês, que completou mais um ano de vida, aqui antes de ontem, meus parabéns, que Deus lhe dê muitos anos de vida e saúde. E quero dizer, senhor presidente, que... Quero dizer, senhor presidente, que eu quero agradecer a de Jaime Rode por mais uma ação feita em Serra do Ramalho, dessa vez a minha casa colorida, onde ele entregou tintas para toda a comunidade de Agrovila 22 e que em breve aquelas ações que estão sendo feitas na Agrovila 22 estará sendo feita em várias agrovilas. Quero aqui também pedir a cada um vereador e a vereadora para que juntos possamos dar uma avaliada no decreto do ano de 2021, que é onde se trata de animais soltos nas vias públicas, para que juntos possamos implementar algo com mais rigidez aos proprietários que não tomam conta dos seus animais. Só sabem quanto custa um animal solto em uma via pública quem já perdeu algum parente na família, que é o meu caso, onde eu perdi um tio em um acidente, um animal solto. E, essa semana, nosso município foi vítima de vários acidentes, onde teve aqui um amigo da gente da Agrovila 8 que sofreu um acidente ali entre Agrovila 8 e Agrovila 6, outro amigo da Boa Vista que perdeu a sua vida, enfim, e onde passa é vendo animais soltos em estradas. E estrada não é lugar de socorrer animais que estão com fome, que estrada não tem comida suficiente para os animais sanarem suas fomes. E, sim, também não é culpa da gestão, mas nós pedimos à Secretaria de Agricultura que possa estar tomando as devidas providências. Não é só assim com alguma nota que vai resolver, é colocar um carro, dois ou três, ou quantos forem necessários para estarem recolhendo todos esses animais e, quando o dono for buscar eles, ser multado. Eu creio que, quando esses carros estiverem circulando de verdade dentro do nosso município, fazendo esse recolhimento dos animais, ninguém vai ver mais animais soltos. mas que, juntos aqui, possamos estar revendo aquele decreto de 2021 para que possa atuar com mais rigidez. Quero aqui também complementar a fala do vereador aqui que esteve na discussão, o vereador Atenildo, onde já se veio vários projetos por parte do Executivo. e, um dia desses aqui, o doutor Cassiano falou que, na próxima quinta, vinha para essa casa a questão do projeto que é do pessoal do setor dos tributos. E, até então, não veio que eles possam estar agilizando e colocando ainda este ano, mandando para essa casa este ano, para que, juntos, possamos dar a nossa parcela de contribuição para aquele setor que tanto faz pelo nosso município. E, por fim, eu quero agradecer ao ex-prefeito Ítalo, ao deputado Diego Coronel e ao nosso bom Deus, que, sem ele, não seríamos nada, pois eu estava com um amigo que vinha passando por várias convulsões e onde foi detectado um nódulo que estava comprometendo o cérebro dele. E, graças ao ex-prefeito e ao deputado Diego Coronel, onde eu passei para ele a situação e ele encaminhou esse paciente, que é aqui de Serra do Ramalho, para o Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana. E, graças a Deus, foi feita a retirada desse nódulo e eu tenho fé em Deus que, em breve, ele estará em sua casa com seus familiares. Era isso que eu tinha para dizer. Senhor presidente, que não tem presidente mais nessa casa, nem vice-presidente, não sei o que está acontecendo, que saiu... Ah, pronto. Mas ele não passou a cadeira para a senhora. E, assim, teria que ter passado, mas fica aqui minhas falas e meu muito obrigado a todos. A palavra continua...